Meu carinho e acima de tudo, essa que está sempre sendo presenteada através do meu trabalho. Quero aqui somente parabenizar todos os envolvidos com essas apresentações, com esse Natal iluminado que tem feito história no nosso estado e que tem levado um monte de caxias para todo o Brasil. Então quero aqui parabenizar cada um dos envolvidos nas apresentações. Quero te parabenizar e encerrar as minhas palavras. Isso é pra você, Fábio. Hoje, contigo.